Música E são os namoradores aqui da tenda, né? Já fez um comercial lá pro pessoal lá? Beleza! Olha, todos os nossos queridos que estão aí, passageiros, esse é o projeto alimentar na tenda. Refeições a três reais e quentinhas a quatro reais. Olha, hoje nós temos o caridato aqui, viu, queridos? Hoje nós temos o treino cozido, temos a placa de paz. Pra salvar a vida. Mas não é só aquele evangelho pregado de palavras. Porque você pregar pro mendigo que ele precisa de Jesus, olha, isso daí é muito fácil, qualquer pessoa prega. Agora, você abraçar o mendigo, você abraçar aquela família que tá desesperada, se desfacelando, se desfazendo por um trabalhado diabo. Aí, isso aí, comprar a briga daquela família. Isso ninguém quer fazer. E nós fazemos. O diferencial do nosso ministério tá aqui. Porque enquanto ninguém quer, porque aquela pessoa não tem um dízimo pra dar, não tem uma oferta pra dar, financeiramente ele não tem nada, nós abraçamos, buscamos, buscamos, trazemos ele pra perto de nós e nós ensinamos que todo ser humano, ele pode produzir. Se Deus estiver na vida dele. Você está hoje aí trabalhando, foi Deus que te deu esse carro hoje que você dirige, foi Deus que tirou todo o mal sobre a sua vida, foi Deus que te deu a tua família, foi Deus que te deu o teu emprego, foi Deus que te deu a tua vida, o teu filho, a tua filha. Então, guarda no Senhor, aguarda no Senhor, que as suas forças serão renovadas, serão renovadas as suas forças. Estou na presença dele, por muitas das vezes perdida, né? E Jesus me encontrou, não fui eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. E assim eu fico feliz pela alegria que ele tá me dando. É lembrando que esse, seus bem-vindos, querido, seus bem-vindos, no nome de Jesus, lembrando que esse é o rosado alimentário na tenda. Perfeições a 3 reais e quentinhas a 4 reais, ok? Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. Hum, é bom. Tá aqui da noção da cidade olímpica. Eu vou comer o frango aqui do cara. O que é o nome do projeto? Alimentar na tenda. Projeto Alimentar Macedo. Eita, Cleber. Vai, mostra aí a galinha morreu esses dias. Trabalho social que quase ninguém quer, né? Pastor não quer não. Eu quero quendedismo. Quem oferta, quem desiste. Agora, pobres. Como foi a história depois do culto, os tiroteiros? Foi depois do culto. Domingo depois do culto ouvimos o tiroteio. E aí, o pessoal correu ali, o menino que tinha sido morto, né? Baleado. Morreu na hora e jogaram na bueira. 15 anos. Aqui muitos de 15, de 14, 16 anos morrem. Todos os dias. Todo dia. E as facções criminais aqui também tá aqui, né? Aqui tem três facções que comandam aqui. Pontes 40, PCN e COM. PCC e Rita. Mato mesmo. O crime é organizado aqui, é organizado mesmo. Mato mesmo. Não tem misericórdia. É muito bom, é muito bom. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Não adianta, não adianta que eu sei fazer pra me ensinar. Me diz aí como é que tá. É, senhoras. Como é que tá a carne? É maravilhoso. E é com muito prazer que nós, né? Estamos aqui compartilhando esse momento ao lado do nosso amigo Felipe, um companheiro de jornada. E o projeto social Alimentar na Tendas é um projeto que tem com o seu objetivo, né? Alcançar vidas, trabalhar pelas vidas, em prol das vidas, do necessitado, do carente, do abandonado, do rejeitado. Aquelas pessoas, as famílias em qual estão aí vivendo, bem à margem da sociedade, baixa da sociedade. E Deus nos deu essa oportunidade, né? Esse privilégio de poder, né? Fazer algo pelo nosso próximo. Então, o projeto social Alimentar na Tenda, ele tem uma extensão muito grande, uma visão bem ampla, na área produtiva, né? Em áreas da inclusão produtiva. E hoje nós nos encontramos aqui na Cidade Olímpica precisando, né? De parceiros, de amigos, de pessoas que venham ter o coração voltado para o social, voltado, né? Pelas vidas, para que a gente possa elaborar aí. Nós estamos aí num sonho de elaborar casas de apoio para criança, né? Nós já temos aqui a igreja. Enfim, né? Fazer um trabalho onde nós possamos ser útil para o reino de Deus e também para as famílias. Então, ok, vamos lá. Maravilha! Deus abençoe! Amém! Espaço tem para todos, né? Espaço tem para todos. Olha, a salvação é para muitos, aqueles que querem buscar. Ou seja, para todos, pastor, né? Mas aqueles que querem buscar a salvação. Eu, com uma vez, também quis essa salvação. Hoje, graças a Deus, estou salvo em Jesus Cristo. Estou na presença dEle. Não adianta nem querer abraçar. Mas existem aqui muitas necessidades, muitas dificuldades, muitas famílias carentes. E nasceu no coração da minha esposa, a pastora Giana, no meu coração, o desejo de colocar esse projeto, o projeto Alimentar da Tenda. O que é o projeto Alimentar da Tenda? Nós alimentamos mais de 150 famílias todos os dias. Há uma comida caseira, uma comida num custo barato, num custo muito baixo, para famílias que precisam receber aí ajuda. Temos aqui várias pessoas que almoçam conosco todos os dias. Temos pessoas aí, temos trabalhadores, temos pedreiros, carpinteiros, temos aí motoristas de ônibus, uma grande classe média e muito baixa social que almoça conosco, uma comida boa, barata. Aqui na moeda do Real do Brasil, os pratos feitos, PF feitos, é apenas R$ 3,00. Temos as pintinhas e as marmitas a R$ 4,00. E nós atendemos aqui uma classe de pessoas muito pobres. Pessoas que não têm condições de almoçar no restaurante, né? Pessoas que não têm condições de almoçar em casa. E nós abraçamos essas pessoas com as suas necessidades. Sendo eu um pastor, sendo a minha esposa um pastora, nós temos uma equipe, né? Os Valentes de Davi, aqui no nosso projeto Alimentar da Tenda, que cuidamos das pessoas. Temos a nossa igreja, onde nós fazemos cultos, né? Recebemos as pessoas aqui que estão enfermas, que estão possessas de espírito maligno, pessoas que estão depressivas, pessoas, vidas que precisam de Jesus. Aqui nós alimentamos elas, né? No corpo, no físico e também o corpo espiritual, porque todo homem precisa de Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Porque se em trevas andar, quão grandes trevas serão? O povo precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Não interessa se aqui no Brasil, se na Europa, se na França, se no Canadá ou nos Estados Unidos. Você precisa de Jesus. E Jesus, ele está sempre de braços abertos para lhe atender, para lhe receber. e te abençoar e cuidar de você nas tuas necessidades mais ínfimas. Deus, ele quer ser Deus nas nossas vidas. E o projeto... Não, não, não é só composte de você nas nossas vidas. ...de vocêкиn, aí... uma boa noite e que a paz do Senhor esteja com todos e todos digam amém glória a Deus então eu sou o pastor Anderson, sou um dos pastores aqui do ministério Valencia de Davi este é o missionário Silas, a missionária Rita, então como vocês a maioria já sabe começou a chegar o povo, começou a chegar o domingo, começou a chegar, começou a chegar então vamos logo pegar direto, pegamos das 4 até as 10 horas pregando, fizemos logo um culto e virou logo a manifestação do Espírito Santo a sua igreja pegou fogo ah não, mas não tinha água, estava todo mundo suado do dia todo mas Deus manda, vem vazio, não vai voltar vazio tem que voltar cheio da palavra, cheio de Jesus aquele que cura, ele que salva, cheio do projeto social aqui, da cozinha social, janta então é assim, a gente não limita, é que se Deus mandar, a gente faz e aí pastor Anderson, conta aí, como que... olá, eu sou o pastor Anderson, eu faço parte do projeto Alimentar na Tenda do Ministério Valente de Davi hoje eu sou pastor, né, mas eu cheguei nesse projeto como um dependente químico eu sou ex-viciado em crack, álcool, usei cola de sapateiro e ao último estado que eu cheguei, eu cheguei a morar na quebrada, né, morava na rua tava na casa de amigos, só no corre do dia a dia e pedindo comida pra um, pedindo comida pra outro e eu cheguei nesse projeto com o intuito de mudar já tinha passado por outros lugares, né, por outros projetos sociais que é muito bom, é muito importante, né, ter pessoas pra dar as mãos ter pessoas pra ajudar, ter pessoas onde a gente possa encontrar, né pra nos dar uma força pra mudar de vida porque muitas vezes a gente quando tá lá no mundão quando a gente tá perdido, tá sujo, tá com fome é mais difícil de chegar alguém e estender a mão pra gente então quando a gente tá necessitado de uma oportunidade tá precisando de uma oportunidade pra mudar de vida que encontra pessoas que estão dispostas a lutar pela vida da gente a gente se sente amado, né e o amor, ele muda a história de uma pessoa o amor, né, como eu fui bem recebido através da vida do pastor Kleber, da pastora Giana cuidaram de mim, me deram um lar, me deram a palavra de Deus então, através, né, da história de vida deles também do testemunho deles, né eu conheci Jesus e conheci um projeto social hoje eu tô no Ministério Valente de Davi não foi fácil, mas consegui vencer consegui vencer porque nós que somos ex-dependentes químicos as pessoas dizem que não tem mais jeito a própria família rejeita, na maioria das vezes, né então, é muito importante esses projetos sociais esses projetos ao qual prega a palavra de Deus a qual resgata o morador de rua a qual dá oportunidade a um usuário de crack que hoje é a destruição do mundo onde as pessoas vivem aí muito zumbiando como zumbis aí pela rua então, eu encontrei Jesus através do Ministério Valente de Davi hoje eu sou um dos pastores consagrado pelo pastor Kleber e pela pastora Giana e a minha história é essa passei aí 16 anos 16 anos eu passei no mundo das drogas no mundo do desprezo a qual nunca tinha achado uma oportunidade e quando Deus abriu uma porta Deus me deu uma oportunidade através da vida de uma pessoa através da vida de pessoas que se disponibilizaram a me ajudar eu abracei com as duas mãos então, hoje eu retribuo aquilo que eu recebi de graça hoje eu faço esse trabalho social também eu resgato vidas assim como eu fui resgatado eu ajudo a resgatar essas pessoas pra mostrar pra elas que tem jeito que tem jeito basta dar uma oportunidade porque ali acabam os sonhos acaba a vontade de viver mas quando a gente acha uma oportunidade a gente abraça a gente recebe um abraço a gente abraça a gente fica com vontade de quero mais quando a gente ouve os testemunhos as histórias dessas pessoas então comove muito a gente então que possa fortalecer aí a fé e você que está ouvindo aí esse vídeo que está vendo esse vídeo é que vale a pena lutar sim por um dependente químico lutar por um morador de rua pregar o evangelho falar de Deus porque nós podemos dar as mãos podemos cuidar um do outro mas se não tiver Jesus nada dá certo Jesus em primeiro lugar Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida que Deus abençoe vocês fiquem na paz do Senhor eu sou o pastor Anderson deixa um abraço e cuide um dos outros ame ao próximo como a ti mesmo oi 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 não é oi 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 bom, gente a minha situação né eu era praticamente gostava de mulher não vou mentir mas eu sou uma nova mulher uma nova criatura em Cristo Jesus né O Senhor hoje me libertou e hoje estou aqui, parou em glória do Senhor, né? E a Bíblia diz que, eis, nova criatura nós somos. A Bíblia diz, aquele que deixa alcança misericórdia. Então, estou aqui pela honra em glória do Senhor. Eis que nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo fez novo na minha vida, né? Então é isso, mas eu sou uma nova mulher aí na obra. Conheci a pastora Giana e fui ali vendendo bolo, né? Vendendo os bolinhos, né? Que eram até uns bolinhos de trigo. E a obra foi crescendo, né? Onde nós cuidávamos ali, encontrou na obra mais de 80 homens, né? Ali, homens, mulheres, né? E ali a gente fazia peta, bolos, biscoitos. E hoje o trabalho, né? Foi já, graças a Deus, está bem reconhecido os valentes de Davi, né? E através da pastora Giana, estou aqui. Do pastor, primeiro, a mente de Deus, né? Estou aqui. E onde nós também, né? Já andamos em todos os lugares aí do Maranhão, vendendo peta. E nosso trabalho aqui sempre continua de pé, né? E foi aí que eu fui chegando, fui conhecendo o pastor Kleber. E estamos juntas até hoje, né? Graças a Deus. Presta tanta atenção nas nossas próprias lutas e esquece de falar de Jesus para outras pessoas, né? É por isso que todo dia eu estou lá na tenda falando de Jesus. Jesus tem que ter um dia de Jeová fácil, né? Senhoras e irmãs, estão de porta em porta. É, estão de... Com a sombrinha ali, o sol está queimando, está samba, mas eles estão de porta em porta. Né? Ou os mórmons, né? Os éldens. Éldens são os missionários que são da igreja dos mórmons. Então, de porta em porta, todos os dias, né? Falando de um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E olha, estão arrebatando de nós, né? Olha aí, né? Os muçulmanos, né? Servindo aí a Balmé e tantos outros aí, deuses estranhos, mas estão de porta em porta, né? Dá um abraço, senhor. Dá um abraço para a nossa vida, senhoras. Dá um abraço. Só uma bênção. Dá uma bênção. Dá uma palestra de palmas, deuses. Parabéns! 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 Pessoal do lado direito aqui, tá? Vamos lá. Um, dois, três! Parabéns! Rapaz, estamos no povo de Deus agora. Vamos lá. Um, dois, três! Parabéns! É, Glória, dá uma fina salve de palmas, senhoras e senhores. É, Glória. Parabéns! 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 Amém. Há dois anos, sou uma filizada em fazer parte deste projeto Valente de Davi, no qual o meu pastor Cléber Lima e a minha pastora Diana são os nossos pais. Tá entendendo? Eu era uma... nunca usei droga, mas bebi muito. Eu era uma alcoólatra, uma alcoólatra, de não tirar uma bebida da boca. E aí tive a felicidade, através de uma pessoa que conheceu o projeto, de me fazer o convite e eu aceitei. Os primeiros momentos foram muito difíceis, porque a gente sai do lado da gente para pertencer a outra família. É como se fosse uma adoção. E aí, no qual, quando eu fui ao projeto, que eu gostei do projeto, eu comecei a me desempenhar. Eu tirar o que é o meu mesmo, para eu poder participar deste projeto. Um projeto maravilhoso, onde quando eu cheguei, nós trabalhávamos com biscoito, depois nós trabalhávamos com a peta. E hoje nós estamos nessa alimentar na tenda, que é a nossa comida, preparada pela comissão de missionários, de colaboradores, que estão somando conosco aqui. Então, a partir das quatro horas da manhã, nós estamos aqui, de pé na igreja, de pé na cozinha. Nós estamos divulgando a palavra do Senhor, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos aqui dando um pouco da gente para o trabalho do Senhor Jesus. Glória a Deus! Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, chegar a hora, em que a morte enfrentarei, sem medo então. Terei vitória, irei a glória, com meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Senhor Jesus, pelo mais um dia na Tua presença, Deus amado. Muito obrigado, obrigado por tudo, obrigado por ter deixado nossos pastores, permitido nossos pastores estar aqui nesse local. E ajudando vida, tirando pessoas da rua, das drogas, do alvo, da prostituição. E é que nós estamos aqui, juntos, de mãos unidas, para nós conseguirmos levar essa batalha à frente, porque é isso que o Senhor Jesus quer. Pessoas valentes, pessoas de coragem, pessoas que não vão se render por nada nesse mundo. E eu sou uma dessas que faço parte, não quero mais uma vida de derrota dessa na minha vida e na vida da minha família. Eu não quero, para ninguém eu não quero uma vida dessa. Estou muito agradecida, muito feliz por estar aqui nesse lugar, porque esse sim é o lugar escolhido por Deus para me viver. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Estou muito obrigado. Estou muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto